Ele conheceu Gugu Liberato na faculdade e conta detalhes de como era ser colega de classe de Gugu na Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, curso de jornalismo. Carlinhos Aguiar, ator, humorista e amigo de Gugu, dá o seu depoimento emocionado. Aqui, no velório, na despedida, na última homenagem a Gugu. Fizemos juntos. Eu, ele e mais uma renca de gente que tá aí nesse meio também. Entendeu? E eu passei, porque ele passou, eu também passei. Como é que era ele na faculdade, Carlinhos? Gente boa, cara. Ele era inteligente demais, né? Era bom aluno? Muito bom aluno, muito bom aluno. O Gugu era aquele cara que ele era sempre, ele era, sabe, tudo certinho. Ele fazia os trabalhos. A gente pedia até pra ele colocar o nome da gente lá, porque era pra ficar bacana, porque você acha que eu fazia trabalho? Não, eu dava trabalho, entendeu? E ele sempre daquele jeitão e não sei o que e tal, sempre bonzinho, sempre capaz, sempre preciso. Ele sempre foi uma pessoa boa. É o que eu tava comentando com eles aqui. Você nunca ouviu falar. O Gugu fez mal pra alguém. Nunca. Ele, se ele não pudesse te ajudar, atrapalhar, não atrapalhava. Ele só ajudou. E quais eram os sonhos dele nessa época de faculdade quanto à televisão? O que ele falava pra você? Porque, assim, ele foi, o pai, a mãe, gostaria que ele tivesse sido médico. Aí ele tentou, mas ele não conseguiu, porque aí ele ficou, né, você gosta de televisão, televisão. E televisão é uma doença. Todo mundo sabe que televisão é uma doença. Pega na veia e não sai mais. E ele era o cara que com 14 anos de idade, ele foi office boy no sistema brasileiro. Não era TBS, ele era com o Silvio, na época da Globo ainda. E aí ele deu continuidade e o Silvio chegou pra ele e falou assim, não pare, faça aquilo que você quer, que você vai conseguir. Chegou no que chegou. Só que, infelizmente, eu acho que ele foi, acho que anteciparam a ida dele, cara. Ele deveria ficar mais tempo aqui. Anteciparam, não sei o que aconteceu, anteciparam. Não tava escrito pra ele ir agora. Mas, infelizmente, fazer o quê? Faz parte da vida, né? Você se lembra a última vez que você falou com ele? Eu tava fazendo a novela Carrossel e depois eu fui fazer a novela, eu fiz, o perdão, eu fui fazer, aí eu fui fazer a, 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 a Patrulha Salvadora. E os filhos eram pequenos, há três, quatro, cinco anos atrás, isso. Aí ele mandou, e ele tava já na Record. E todo o pessoal da técnica que trabalhava com a gente, que ia na SBT, também fazia um bico lá na emissora dele, que ele tinha o estúdio dele no Alphaville. DGP. Isso, DGP. Aí, conclusão, ele mandava o recado pros caras, fala pro Carlinhos que ele tá bem pra caramba, eu não imaginei que ele fosse um bom ator assim. Pô, eu acreditei, tô até hoje fazendo isso, né, velho? Pô, vindo do cara que era bom pra caramba, meu amigo de long time data, eu só podia falar muito obrigado, Gugu. Você que é próximo do Silvio, chegou a falar com ele sobre isso? Não, a gente não falou. Porque o Silvio ficou muito abatido, o Silvio tá muito pra baixo. O Gugu era um filho pro Silvio, né? O Gugu era um cara que você sabia que todo o que passava se é o Silvio, ele, o Silvio e ele. Ele já ficou, tanto que ele foi morar perto do Silvio lá em Holanda. Você entendeu? Então, é fogo, é fogo. Pro Silvio é muito difícil também. É uma perda muito, é irreparável, não existe, como você fala aí agora. É muito difícil, muito difícil. Palavra de honra. Ouvimos o depoimento de Carlinhos Aguiar, que conheceu Gugu Liberato na faculdade. Foi seu colega de classe. Depois trabalharam juntos, conviveram no ambiente da televisão. Mais histórias, mais depoimentos, mais lembranças. Direto do velório de Gugu Liberato. O último adeus ao grande apresentador da televisão brasileira. A Educadora acompanha. Cobertura especial. Direto de São Paulo. Tiago Gardinale. Para Educadora. Muito mais que rádio. O último adeus ao grande apresentador da televisão.